Por favor escolham Você é aquele cara que acha os diamantes do Mobile Legends muito caro E tem medo de recarregar de outras formas porque acha que vai dar errado Sim chute Então eu trouxe a solução pra você cara A Smile One A nova parceira do canal Vem com diamantes muito, muito mais baratos do que no jogo E é 100% de confiança Fora as ilimitadas formas de pagamento que tem E ainda tá com um desconto imperdível cara Tá esperando que clique aí no primeiro link da descrição Vai que eu pego uma coisa interessante É bom gravar né mano Vamos roletar então mano Que medo Cara tomara que venha no 5 mano E que se vir no 5 primeiro vai dar muito bom Ó já ganhou muito da hora Poçãozinha Beleza, docezinho, ok Mais docezinho, ok Vou pegar a Karina né Verdade, eu pego a Karina De primeiro 10 giros Ó o baratizinho, ok Ok, ok Nem jogo de bares, mas ok Nossa, essa skin da Kair é muito feia mano Por que eu peguei isso, credo? Toda vulgada Ó Skin feia mano Acho que é uma das piores skins do jogo mano Olha esse pé dela Não tem nem cabimento mano Olha esse pé dela Cara, ela tá desproporcional Tudo estranha mano E agora a Karina né Ô meu Deus Peguei uma coffee Oh my god Bom dia Bruna Ó meu Deus Ops, Ben Karina é mó paz né Ben Karina porra nem sofre nesse evento Pega aqui, roda Ó, vou pegar meu skinzinho aqui Oxe, eu rodei Rodei mais de 10 Ó, ó Nossa, eu peguei muito Bem muito doce 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 Caralho, 5 Porra, bora mano Pegamos 5 aí rapaziada Qual é mano? Ó, temos 2 bagulhinhos E ainda tenho Eu posso gastar ainda Dima pra pegar mais bagulhinho Então a gente vai ter Tá tendo evento de recarga? Tá mano Então a gente vai ter mais chances Mano Caraca, veio o 5 Eu vou gastar agora 200 e pouquinho Vou girar uma de 1 Mais uma de 1 E aí eu pego os ticketzinho Deixa eu ver Tá, vamos ver se a gente pegou aqui Pegamos Pegamos mais 5 mano Ih Felipe Beleza mano Agora a gente tem 5 hein mano 5 girinho aqui Pra dar E ainda a gente pode pegar uma épica né Na hora de completar 10 giros Ah, a gente não tem nenhuma então Tipo, qualquer uma vai ser Bem vinda aqui nessa conta Tá ligado? Natalinha Ok Ó Gostei hein Loirão pivete mano Loirão pivete Melhor skin do Zong pra mim Só não ganha da Da mafioso Caraca Essa skin é pica da Bia mano Bonitona essa skin da Bia Ó, tem que dar uma olhada no meu jima aqui mano Ih, acabou hein Eu tenho que rodar mais contas de uma pra Ah, mais uma eu acho Eita, vai ficar zona Caralho Pegou uma melhor mano Caralho mano No, pegou uma melhor mano do evento A única skin que eu queria das épicas mano Vem com o moço Porra Mano, agora 8 8 Please 8 please 8 please 8 please Ah Essa porra desse 4 Ai Veio a porra do 4 Mano Deixa eu olhar o padrão mano O 4 é muito ruim mano O 4 ele pode ser Ou Nossa Esse 4 é muito ruim mano Deve que olhar o padrão Pera aí rapaziada Ah mano Podia ter vindo 8 Cara Puta merda velho Pera aí mano Ah mano Que bad Velho My bad My bad My bad Cadê Cadê O Belão tinha postado aqui Os padrãozinhos Pô Da comunidade dele Tirou Ué Calma aí rapaziada Calma aí rapaziada Calma, 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 calma Calma Ah o 5.8 é o melhor mano Nossa o 5.4 é ruim demais rapaziada Eu tenho opção Não Tem chance de vir em 4 Eu não sei se eu arrisco 4 Eu dei que girar mais uma Pra ter certeza Se vai ser Ou de 4 Ou de 6 Mano Se vir 1 Aí dá pra rodar mais uma E GG Mas mesmo assim Ainda é muito Dima mano Que bosta mano Nossa Veio uns 5 No melhor Que bad Velho Que bad E aí E aí Han Salve mano Vai ter que dar mais 2 de 10 No mínimo Sim mano Mais 2 de 10 No mínimo Se eu tiver sorte ainda Porque tem a chance De vir a 1 E aí ser aquele de 5 Aí não compensa É porque minha conta é nova Tá ligado Aí por isso que eu ganhei Essa do alfa mano Mas mano Essa do alfa é a melhor daqui Mano Na moral Olha isso mano Tanto que ela ficava Em primeirona aqui Tá ligado Não sei Agora se eu rodo Se eu não rodo Ah eu tenho um giro de desconto né Então eu vou aproveitar Esse giro de desconto Eu vou Foi demais Mas é Eu vou tirar aqui o celular Que eu vou recarregar 1500 Dima Pra mim Ter certeza Tá ligado Aí se vinha 1 Aí eu Aí eu não giro mais Tá ligado Bora lá né mano Foda-se Bora De novo Louro pivete Mais docinho Pai vai ter docinho Pra um caralho hein Mais docinho Opa Caralho Toma Mano Só época de roleta Vem com o monstro Caralho Essa época do Roger É muito pica mano Fica um monstro Pô Mais docinho É doce Pão caralho hein Alice Zona Elite Tá bom É Elite ou é básico Isso aqui Eu não sei Ah Esquece Pera 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 Um é ruim É o ruim né Não não Um é o bom Um é o bom Um é o bom Caralho Eu achei que era o ruim É bom É bom É um Então é O set Agora vai vindo esse aqui de baixo Temos chance Ai mas eu não tenho Dima Cara Que bad Nossa mais Dima Nossa é muito Dima Cara Caralho é muita Me manda uns doces Pra compensar Ai cara É muito Dima Mano Eu vou precisar de mais mil Dima Vem Papo reto Você gravou replay né Ah se quiser eu gravo Ô Júpiter Eu tenho Tá aqui ainda o replay Você vai querer Eu só boto aqui Pera aí Você vai querer o replay O pai grava mano Qual Você lembra qual foi a partida boa? Foi Contra o Cloud Vou salvar Essas aqui que a gente ganhou mano Vou salvar essa Essa E essa Eu sei que foi uma dessas mano Que deu bom pra caceta Contra o Harit Putz contra o Harit Não para no salvo não Parabéns Parabéns Ah mano Foi mal Júpiter Eu tentei Eu gravei Eu tenho umas PT Mas acho que eu gravei Deu ruim mano Beleza rapaziada Tamo 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 Eu acho Tamo Bora lá Ai meu coração Oh Orochkris Please Vem pra mim Orochkris Ah tá bom né mano A gente pegou A gente pegou Duas épicas foda Pode vir uma ruim Não ligo não Ó Showzão Hip hop Cara tô nervoso Rapaziada Eu vou infartar Oxi Não olha Eu vou Oxi Não foi o padrão Que eu tinha visto Mas é bom Fudeu Eu não vou olhar Eu não vou olhar Eu não vou aguentar Velho Caralho Mano Qual que é a chance De vir um único boneco Que eu jogo Mano Qual que é a chance Mano Qual que é a chance Cara De vir um único boneco Que eu jogo Velho Eu tô com medo Cara Eu tô com medo Eu vou tentar adivinhar Pelo soul Mano Eu não vou aguentar Se eu ficar sem olhar Eu vou desmaiar Mano Caralho Caralho Meu Deus Mano Meu Deus Mano 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 É isso rapaziada É isso rapaziada Se pudesse pedir reembolso Tudo que eu gastei aqui eu pedia mano Porra da aurora cara Caralho podia ter vindo da guinea pelo menos Se fosse a da guinea eu ainda ficava feliz Ainda mano não ia ficar tão triste Porque eu jogava de guinea agora Vem da porra de um maguinho mano Eu vou ter depressão cara Puta que eu pariu velho E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí